Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, temos o prazer de anunciar que um vídeo que nós fizemos do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança ultrapassou mais de mil visualizações em menos de 24 horas. É a primeira vez que um vídeo no canal Monarquia Livre na Odisse ultrapassa essa importante marca de visualização, nunca antes alcançada no Youtube. Confira aí o resultado. E um canal que tem um pouco mais de 100 seguidores. Impressionante. Participe você também do canal Monarquia Livre na Odisse. Liberdade total, informação que chega aos brasileiros. Sem barreiras.